Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui gravando esse videozinho aqui, porque tem muita gente que não entendeu ainda qual que é a pegada do Unreal, né? Principalmente dessa versão nova, o Unreal 4, né? O Unreal, pessoal, ele é um... um programa, né? Pra se fazer games, tá? Tem o Unreal Tournament, né? Da própria Epic Games, nós temos Devil May Cry, nós temos muitos jogos aí, PS3, Xbox 360, feitos no Unreal 3, esse é a versão 4. E o que que acontece? As pessoas veem o vídeo que tem promocional e falam assim, nossa, quanto tempo de render que foi usado pra fazer isso? Pessoal, pra começar, o render não tem tempo de render zero, o render é em tempo real aqui, tá? Então, qual que é a ideia? Se você modelar no Max, se você modelar no AutoCAD, no Revit, né? E você trazer a sua modelagem pro ambiente do Unreal, o restante você pode, a princípio, fazer aqui, colocar as iluminações, calcular a Global Illumination, né? Trabalhar o comportamento dos materiais, né? Você pode criar os shaders de materiais diretamente aqui no Unreal, tá? Como vocês podem ver, né? Ou faz baked e traz pra dentro. Mas, enfim, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que o Unreal, ele é maravilhoso. Tipo, eu acho, tenho certeza que é o futuro pra fazer navegação em ambientes ou lançamento de empreendimentos, né? Porque você daqui pode exportar pra celular, smartphone, você pode exportar pra web. Então, por exemplo, uma construtora vai e modela todo o ambiente externo e interno dos apartamentos tipo, etc. Manda o cara entrar num site lá e vai carregar e ele vai andar que nem um game. Com uma qualidade fotorrealista absurda, tá? Aqui tá um exemplo, olha só, dele já funcionando, ó. Então, olha, eu tô com o mouse trabalhando, ó, tá? Pode ser que pra vocês não estejam vendo tão legal, porque eu tô gravando a minha câmera e fazendo aqui a demonstração. Mas eu tô aqui com a seta, ó, e tô andando no ambiente, olha só. Ah, mas isso demora pra renderizar, pessoal, em tempo real, olha só. Em tempo real, dá uma olhada no, 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 dá uma olhada na qualidade da luz, do Globo Illumination, dá uma olhada nos reflexos das peças, pessoal, ó. Tá? Dá uma olhada no ambiente oclusion que ele gera. Dá uma olhada no comportamento da luz no couro. Ah, e se eu quiser colocar alguma coisa na televisão, uixi, saiu de menos, mano. Tá, dá pra colocar, dá pra fazer tudo, é um software pra fazer game, pessoal. Tá? E eu aqui tô com o mouse, olha, mexendo em tempo real e vocês observam as reações físicas, né? Lá fora é um plane que o cara colocou, a foto, né, ó. É, colisão, ó. Ele não deixa passar o vidro, então ele entende colisões, né? É isso, pessoal, olha só. É em tempo real. Tá um pouquinho lento aí porque eu tô também gravando a tela aqui, tá? Além da minha. Tá? Mas é isso, ó. Eu vou dar um escape. Eu vou voltar aqui no ambiente Unreal. Pronto. Tá? Só pra vocês verem como que é. Aqui é o local mesmo, ó. Então aqui eu tenho as peças separadas, ó. Tá? Ó, televisão, tá vendo? Ó, são modelagens que eu importo aqui pra Unreal e depois eu vou colocando ela no lugar que eu quero colocar, etc. Tá? Esses gizmos são emissores, são, ó, tá vendo? É câmera. Tem várias coisas aí pra se estudar e aprender no Unreal. Um pouco de programação, etc, etc. Tá? Mas eu só quis abrir aqui pra vocês o Unreal. Eu abri aqui realmente um arquivo pra vocês observarem. Eu vou abrir aqui o Night pra vocês verem como é que é o... Essa mesma cena com as luzes noturnas, ó. Vou dar um simulante aqui. Então, ó. Eu tô... Opa, dei demais aqui. Olha só. Dei a mesma cena. Mas no ambiente noturno. Agora é o ambiente, né? Com as luzes só... É... As luzes artificiais ligadas, ó. Tá? Enfim. É só pra vocês entenderem e ver o potencial que é o Unreal, cara. Sabe? É um absurdo. O Geo em tempo real e... E... Se quiser fazer um frame pra fazer uma foto aqui, você faz, meu. Tá? Ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. No Photoshop, ó. Olha aí. Tá? Então... Dá pra você salvar o 3D. Pra você fazer o 3D. Pra mostrar pra... Pro arquiteto, pro construtora. E... Se não tiver satisfeito, você faz o cara andar dentro do empreendimento mesmo, meu. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí o futuro que vai ser de 3D com essa game engine, né? A gente tem a Cry, a gente tem a Unity, tá? Mas a Unreal... Essa Unreal 4 tá... Tá demais. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido aí. Falou. Um abraço. Tchau.